Boa tarde Brasil, sejam bem-vindos, dia de alegria né gente, festão meu povo, vamos na animação, 964 450532, está liberado para vocês, caso queiram fazer alguma pergunta, fazer alguma fofoca, porque hoje tem roda de fofocas, Paulo Nunes vai estar aqui comigo, olha só, Paulo Nunes, jornalista, e a Celeste maravilhosa, Seminiane, vamos fazer uma roda de fofocas bem poderosa, mas antes de falar dos convidados, corta para a mesa, vou mostrar uma mesa deliciosa, que a nossa assessora, amiga, parceira, do Arte Produções, que é a Andréa Duarte, manda uma mesa para a gente muito gostosa, vou ali mostrar para vocês já já os detalhes, alimentos que refrescam o organismo no verão e previne desidratação, presta atenção, Aline Dutra, Mestra em Nutrição, está aqui para esclarecer, então se você tem dúvida gente, quer fazer uma pergunta, todo mundo tem dúvida, parece que a única curiosa aqui desse país sou eu né, que fico questionando, perguntando, imaginando, deduzindo o que você gostaria de saber, então por exemplo, tem filho pequeno, quer fazer alguma pergunta, aproveita, aproveita, né? Na verdade a gente traz essas pautas muito para ajudar você que está em casa, então você pode esclarecer dúvidas com qualquer um dos convidados, tá? Ludmila Dias, empresária de tecnologia e marketing digital, vamos falar de inteligência artificial, vamos aprender também, dicas com essa poderosa. E também, olha só, uma pauta, tá aí, eu sei que todo mundo gosta, né? Muita gente ama, os drones, gente, os drones, é isso aí, a gente vai fazer uma pauta maravilhosa, o Santos já está parecendo criança aqui, só para imaginar os drones, né? O Paulo Souza, né, que é CEO da startup Super Drones, vai dar um show para a gente aqui no estúdio, né? Ó, queria viajar já para o final de semana com o drone, fazer aquelas imagens belíssimas, assim, a gente ama, né? Meu Deus do céu, eu quero saber para eles se todo mundo pode, se tem cursos, a gente vai, na hora que ele estiver comigo, deixa que a gente esclarece tudo. E na roda de fofoca, como eu disse, né, Celeste Maravilhosa e Paulo Nunes. Vem comigo, vou mostrar essa mesa, porque fez com carinho, né? Produziu e a gente tem que mostrar, olha só. Pode ir mostrando, Ronei, só os detalhes, que foi a Andréia, a mesa de hoje foi produzida pela Andréia Duarte, da Duarte Produções, é uma empresa que realiza assessoria de imprensa para médicos, advogados e chefes de cozinha. A Andréia fez com muito carinho essa mesa para a gente, eu vou mostrar só os detalhes, né? Porque eu não tenho ficha, mas é aquela mesa de um chá da tarde super gostosa, pãozinho doce, pãozinho de sal, bolo, cheesecake, salada de fruta, suco, frutas, bolinho de fubá, tudo, né? Olha só, olha esse bolinho de coco aí, tá maravilhoso, hein? Panetone, quer dizer, tá com chocolate aqui, não sei se é chocotone, tá com cara de chocotone. Tudo, ó, saladinha, saladinha de fruta, olha isso, patezinho, pães à vontade, uma mesa para lá de especial, né? Tá aqui, ó, da Andréia, ó, Andréia Duarte 36, é o Insta da Andréia, é só seguir, se estiver precisando de uma assessoria, se estiver precisando de uma assessoria também, tá aqui a nossa assessora parceira, olha só. E que trouxe essa mesa deliciosa, né, gente? Mas, como sempre, todos vocês já sabem, começou o programa, eu gosto mesmo, gente, eu gosto de falar do Hospital Freigalvão, eu gosto de pedir ajuda para o Hospital Freigalvão, que é uma causa nobre. É um hospital que existe há mais de 85 anos, a gente está quase fechando um monte de ala no hospital, por quê? Porque ele é filantrópico, significa que não tem ajuda nem do governo, nem do Estado, é o povo ajudando o povo, é impressionante, né, gente? Até isso, né? O povo tem que manter um hospital aberto para que eles possam ser socorridos, né? Maternidade, oncologia, olha a seriedade do hospital, oncologia, hemodiálise, é muito triste, gente. Então, eu peço a ajuda de todos vocês, não importa o valor, doe um real, doe dez, doe mil, cinco mil, um milhão, o que você puder, o que não vai te fazer falta, vai fazer a diferença na vida dessas pessoas que dependem desse hospital. Vou mostrar o vídeo para vocês conhecerem um pouquinho mais. Com mais de 80 anos de existência, o Hospital Maternidade Frei Galvão vive o propósito de acolher bem para salvar vidas. Em constante aprimoramento, o Hospital Maternidade Frei Galvão evoluiu, e atualmente, todos os serviços e procedimentos contam com equipamentos modernos. Hoje, o hospital possui 14.413 metros quadrados de complexo hospitalar. Nossa estrutura conta com sete andares e dispõe de um heliponto para deslocamento e suporte no atendimento de urgência. Somos referência em serviços de alta complexidade, em cardiologia, no tratamento da hemodiálise, oncologia, maternidade, entre outros. Somos mais de 700 colaboradores, 350 médicos, 13.500 pronto-atendimentos por mês, 1.600 consultas ambulatoriais mensais, 650 internações mensais. Hospital Maternidade Frei Galvão. Sua vida é a nossa missão. O Hospital Frei Galvão é muito importante para todo o Vale do Paraíba e para milhares e milhares de pessoas do Brasil. Na tela da sua televisão tem aí o QR Code, aponte a tela do seu celular. Você pode também fazer a sua doação através da transferência fazendo o seu Pix. Se você que nos assiste, são milhões de telespectadores agora que estão nos assistindo em todo o Brasil. Se você faz agora o seu Pix, a sua doação, a sua transferência, Deus vai lhe dar tudo em dobro. Não em dobro com os bens materiais que você não precisa, mas Deus vai te dar em dobro com muita saúde, com muita paz, prosperidade, fé, esperança e muitos anos de vida para que você possa continuar ajudando aqueles que estão necessitando de ajuda. Todo mundo sabe que são muitas e muitas e muitas pessoas que dependem desse hospital e precisam da nossa ajuda. Então, façam o Pix, gente, não importa o valor. E agora vamos falar de uma coisa também extremamente importante, gente. Essa onda de calor. Bom, ontem veio um meteorologista aqui no programa e deixou uma notícia que todos nós já sabemos o que está acontecendo com essa onda aí, o efeito do ninho, laninha, tudo que está acontecendo. E ele disse que essas ondas provavelmente devem ficar até meado do ano de 2024. Então, significa que esses picos de calor, de tempestade, tudo. Depois vem a laninha, que é a chuva, todo mundo sabe, né? Vai em vez da situação. Então, o que vai acontecer? Picos de calor direto. Aí, o que precisa? Hidratar, meu amor. Porque se você não se hidratar, aí não adianta. Aí é muito complicado. Quem tem criança, idosos em casa, tem que ter os cuidados. E a maravilhosa, da Aline Dutra, está aqui. Nutricionista, clínica e mestra em nutrição, formada no Centro Universitário de São Camilo, especialista em comportamento alimentar. Aí vai trazer uma dica para a gente de quais os alimentos que refrescam o organismo e que pode também hidratar, que previne a desidratação nesse período. Não é isso, maravilhosa? Isso mesmo. Boa tarde, pessoal. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui nesse programa nosso. Todo maravilhoso. Essa tarde é incrível. E eu trouxe aqui alguns alimentos que eles auxiliam a hidratação do corpo. Então, assim, qual o alimento que é mais primordial quando a gente fala de alimentação? Olha só. Água. Água. Gente, muitas pessoas têm dificuldade para ingerir água. Imagina, Nani, a maioria das pessoas não consegue bater a meta de água que você precisa no dia. Então, vou dar um exemplo para você. Hoje, a maioria das pessoas falam que é em torno de seis a oito copos de água por dia. Mas é diferente uma pessoa que tem 50 quilos de uma pessoa que tem 100 quilos. A demanda de água que esse paciente, que essa pessoa precisa, é muito mais quando você tem acima de 100 quilos. Então, aí, vocês de casa, faz uma conta bem simples, tá? Você vai pegar... Pega a calculadora aí, né, Nani? Vamos descobrir o quanto de água que você deve consumir ao dia, tá? Então, você vai pegar 35, que é a quantidade de ml, vezes o seu peso em quilograma, tá? Vai ser o resultado em quantidades ml de água por dia que você tem que consumir. Porque antes eu estava falando, tem que tomar pelo menos dois litros. Exatamente. Aí depois você falou, não, tem gente que precisa mais, tem gente que precisa menos. Exatamente. O homem, ele demanda um pouco mais de água porque ele tem mais músculos. Nós mulheres, infelizmente, porque a gente tem bastante tecido adiposo, então a gente acaba consumindo um pouco menos de água. Mas é importante a hidratação, associado a alguns alimentos, que na composição dele tem bastante água, tá? Lembrando que a água, ela nunca pode ser substituta por nada. Exatamente. Gente, quando fala, tem que beber líquido, entendeu? É água, não tem que tomar suco, não vai fazer a hidratação que você está precisando. Entendeu? O corpo é 70% água, o planeta é 70% água. Significa que tudo é água, a água domina tudo. Então, respeita e começa a usar mais água. E aqui, maravilhosa, trouxe uma bancada. Vamos lá, olha que bancada maravilhosa. Vamos começar, então, pelas frutas, tá? A gente tem uma fruta aqui que é maravilhosa agora, vai começar o verão. Já estão, né? Muita gente... É, quase o verão, daqui a pouco. Então, imagina, melancia, geladinha. Então, muita gente vai pra praia, imagina. A água, aquela água salgada, aquele sol, você desidrata muito rápido. E a maioria das pessoas consomem álcool, né? Muito álcool nesse final de ano. E o álcool acaba desidratando ainda mais as pessoas. Então, assim, gente, cuidado com o consumo de álcool. Sempre aqui, ó, associar a água e as frutas também ali à vontade, assim, respeitando a quantidade também, que é de duas a três poções por dia, tá? A melancia, ela tem em torno aí de 93% de água na sua composição. É maravilhoso. Fica em vitaminas e minerais. A gente também tem aqui o morango, que é 93% de água. O kiwi é em torno de 87%. O morango, o bacana do morango, porque o índice glicêmico dele é muito baixo. O morango e o kiwi. Então, assim, o pico insulínico não eleva. Isso é maravilhoso pra quem tem diabetes, pra quem tem problemas aí que quer emagrecer. Então, assim, a gente sempre tem que variar as frutas. Porque a melancia, ela tem um alto índice glicêmico. Então, ela dá aquele pico de insulínico. Então, você tem também, não pode comer a melancia inteira, né? A gente tem aí, em torno de 2 a 3 fatias, aí já é o suficiente. E a água de coco? A água de coco, a gente fala que ela é o isotônico natural. Então, agora, afinal, todo mundo quer entrar em forma, todo mundo começa a fazer atividade física ao ar livre. Bicicleta, corre. Então, assim, a água de coco, ela tem os eletrólitos, como potássio, magnésio. Ela é rica em eletrólitos. Então, ela ajuda a hidratar ainda mais e ainda dá um pouquinho do açúcar, do carboidrato, que dá aquela energia ali, aquela bela hidratada. Certo. O que nós temos lá? Aqui a gente tem algumas folhas, tá? Alguns temperos. Aqui é hortelã e manjericão. Depois eu vou passar aqui uma dica de quem tem dificuldade de beber água, a gente fazer uma água saborizada. Que fica uma água mais gostosa, mais palatável. E a gente aumenta aí o consumo de água por dia. A gente também tem os legumes e as verduras, que também é primordial. Então, assim, quando você vai fazer a sua principal refeição, o ideal é o trivial, quando a gente fala de alface e tomate. Bem colorido. O alface, gente, por incrível que pareça, 96% de água. Imagine só. O nosso tomate, ele tem em torno de 93% de água. Então, alface e tomate, o trivial. Aqui com o pepino, que tem 95% a 96%, maravilhoso. E o tomate? O tomate, 93% de água. Adoro tomate. Rico em licopeno, mata-se os radicais livres, é maravilhoso. O brócolis também, ele tem em torno aí de 90% de água. Faz ele no vapor, faz ele assado. Como você desejar, fica uma delícia. É que tem canela, né? Isso. Hoje, a gente tem que tomar muito cuidado, que a mulherada quer emagrecer. Então, ela acaba fazendo aqueles chás diuréticos. Aí, o que acontece, Nani? A mulher acaba perdendo água ali durante o dia. Então, tomem cuidado nos chás, tá, gente? A gente tem alguns chás que não são diuréticos, como... O chá de hortelã, exatamente. O chá de hortelã, o chá a gente pode usar o gengibre, que ele é termogênico. A gente pode colocar um limão. Ele refresca? O que mais refresca aqui que eu tô precisando? O que mais refresca? Agora, a água de coco, a água mesmo. Tem que falar, gente. Exatamente. Tem um problema no ar-condicionado aqui do estúdio. Tem que assumir pra você que tem em casa. Tem um problema no nosso ar-condicionado, por isso que eu tô abanando. Então, às vezes, saiu um barulhinho, é porque tá muito quente. É muita luz no estúdio de televisão. Então, assim, tá muito quente, então estão arrumando, mas estamos com problema no ar-condicionado. Então, vocês me verem assim, não é menopausa, nem nada, não. Tá todo mundo com a mesma vontade. É muita luz, é muito calor. É só isso, até arrumar o ar-condicionado aqui. Exatamente. Então, assim, tudo isso a gente tem que levar em consideração dentro de uma alimentação saudável. Então, a gente tem as legumes, as verduras, as frutas. Hoje, a dificuldade das pessoas, quando elas vão fazer a hidratação, elas acabam se hidratando. Com refrigerante, com... É, com uma hidratação. Exatamente. Se hidratam, exatamente. Com refrigerante, com sucos industrializados. Até o próprio suco mesmo da fruta, em excesso, não é muito bacana. Faz mal, é frutose. É frutose, é açúcar. Exatamente. Porque a nossa fruta, ela tem a frutose em excesso, dá o pico insulínico. Em excesso, também, você acaba acumulando gordura no seu corpo. Então, o ideal é de duas a três poções e sempre optar em comer a fruta in natura. Porque tem as fibras, ali você vai fazer a digestão e absorção lentamente, do que você tomar um copo de suco, por exemplo, de laranja. Para você fazer um copo de suco de laranja, você vai precisar de cinco, seis laranjas. Então, a insulina... Imagina, imagina. Vai lá para cima a sua insulina. E o abacaxi e o kiwi? O abacaxi e o kiwi, ele tem aqui em torno de 89% a 90% de água. O kiwi, como eu falei, tem em torno de 87%. O abacaxi, o índice glicêmico dele é médio. Então, assim, ele é uma ótima opção para você colocar como uma sobremesa depois do almoço, porque ele é rico em vitamina C. Então, ele ajuda a absorver o ferro que a gente tem aqui no brócolis. Um exemplo, os toliosos verdes escuros são ricos em ferros M. É um ferro que ele é melhor absorvido com uma vitamina C. Então, o suco de acerola, um pouquinho, ou mesmo a fruta de abacaxi, um pedaço, dois pedaços, já é o suficiente para você hidratar. Exatamente, colocar raspinha de limão também na salada fica excepcional. E qual a dica que você iria ensinar? A dica hoje, vamos lá, pessoal, para quem aí tem dificuldade de beber água, Então, vamos lá, pegar algumas folhinhas aqui de hortelã para saborizar. E aqui uma delícia. A gente tem aqui, ó, gengibre. O pessoal aí que está com um metabolismo aí lento, vão ativar esse metabolismo. E umas rodelinhas de limão, viu? Mas cuidado do limão também, né? Se estiver pegando o som, né? Exatamente. Para queimadura de limão, vou te falar, hein, gente. Tomem cuidado. Quando for manusear o limão, depois que manusear, evita manusear agora no calor, né? É. No sol. Cuidado. Pode manchar, queimar, dar queimaduras. Então, você lava a mão após você manipular para você depois sair no sol e saborear aí a sua água. Então, aí de gengibre, limão e hortelã. Uma água maravilhosa. Uma água maravilhosa. E super hidratante. Tem os princípios ativos aqui que você vai hidratar mais aí o seu corpo. E com toda essa demanda que a gente tem de fruta, a gente é rica nesse Brasil, é maravilhoso. Qual que é o suco que você mais gosta de fazer, de mesclar, de misturar? O suco maravilhoso que a gente pode fazer é abacaxi, cortelã e gengibre. O que a gente pode? Em vez de colocar água, a gente coloca água de coco. Então, o que seria interessante? Na própria... ou você pode fazer água de coco. Nos cubinhos de gelo, você coloca o coco ali, né? A água de coco no cubinho. Faz o gelinho de água de coco. Bate o abacaxi, umas duas fatias de abacaxi com água e hortelã. Um pouquinho de gengibre também, você pode usar tanto ele em pó, mas é bacana você usar o in natura, que tem mais fibra. Então, você coloca os gelinhos ali de água de coco, fica uma delícia. E o morango? O morango, você pode utilizar ele, assim como algumas opções de... Ou na salada também, você pode fazer algumas frutas, até fazer saborizadas, viu, Nani? Pode também, o morango, você pode usar ele como base. Hoje, nesse calor, muita gente acaba optando por sorvete. Então, você vê a maioria do pessoal comprando sorvete industrializados. Então, a dica pra você, gente, tem uma banana bem madurinha aí na sua casa, coloca pra congelar, usa essa banana como base pra você fazer um sorbê, que é um sorvete que você pode usar ou leite vegetal, ou o leite desnatado, que tem menos gordura, ou se você é vegetariano, né, ou vegano, você pode usar o leite vegetal, como eu disse, e, ou água, você bate mais ou menos 100ml, tá, do líquido, junto com a banana congelada e você pode colocar o morango, vai ficar um sorvete de morango maravilhoso. A banana congelada com água? A banana congelada, ela vai dar a base, ela vai dar a cremosidade do sorvete. Ela bate com qualquer líquido que você gosta, né? Exatamente. O morango, ele pode usar como pode ser a opção, né, pra você fazer o sorvete. Você pode usar a manga também, pode usar também o abacaxi, então a banana, ela é a base. Então você consegue aí brincar bastante com esses alimentos, fazer essas trocas e ter aí opções bacanas, tanto de sorvete, porque em vez de comprar esse sorvete cheio de açúcar, de gordura hidrogenada, você vai poder aí... Fazer natural, né? ...usufluir, né, das frutas, dos nutrientes e ter uma opção saudável aí pra você se hidratar. E a canela, onde a canela entra? A canela, eu vou dar uma sugestão pra mulherada aí que quer, que gosta muito de chá. Então agora nesse calor é difícil você tomar um chá quente, então dá pra você fazer o chá gelado. Você pode fazer a canela com um pouquinho de canela com água, você pode ferver a canela com água. Pode ser a em pó ou a em pau, não tem problema, tá? Você coloca com maçã, um pouquinho de gengibre, ferve, deixa ali descansar uns 10 minutinhos e coloca pra gelar. Durante o dia você pode tomar esse chá, mas sempre lembrando, gente, a água tem que estar associada, tá? Não deixa de se hidratar com a água, que ela é muito importante. Maravilhosa. E onde nós encontramos você nas redes sociais? Arroba Nutri Aline Dutra no Instagram. Tá aí, maravilhosa. Telefone pra consultas e mais orientações, informações é 119-3061-2220. Obrigada, viu? Eu que agradeço pelo convite, adorei. Amei também. E se hidratem, gente, não se esqueçam. Com certeza. Fazer assim, ó, nós vamos pro intervalo comercial, é um minutinho só e a gente volta já, já. Porque tem muito mais pra você aqui no Tarde Top. Tá bom.